Hoje eu queria falar sobre o Novo Nascimento. O que é o Novo Nascimento? Este canal aqui, ele tem como objetivo é anunciar o Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. E se você ainda não estiver inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Isso é muito importante para nós, para a nossa visibilidade no YouTube, bem como dê o like para que haja uma maior propagação e acione o sininho para receber as notificações. E também, se você concorda com este canal, com a sua postura, com a sua mensagem, nos ajude para que a gente possa manifestar a pregação, a sustentabilidade dele dentro deste processo de acustos. Nós queríamos tratar deste assunto, porque também são perguntas que a gente tem recebido. O que é o Novo Nascimento? É uma obra do Espírito Santo. É uma obra divina. Nós nascemos neste mundo dos nossos pais. Nós fomos gerados no ventre da nossa mãe e nos tornamos seres humanos com uma natureza adâmica. A natureza adâmica, ela se caracteriza por egoísmo. Nós somos egoístas. Por rebeldia. Toda criança nasce rebelde, é rebelde, é desobediente. Pela mentira, o ser humano é um ser que é fake, é mentiroso. E também, nós somos caóticos. Nós não somos cosméticos. A ordem é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Nós vivemos num mundo caído e nascemos assim. Nascemos com uma atitude carnal. O Novo Nascimento é uma obra do Espírito Santo mediante o que Cristo Jesus realizou. Jesus teve que se encarnar para poder chegar no nosso nível. Ele veio sem pecado, mas Ele assumiu o nosso pecado. Ele teve que tomar a nossa pecaminosidade lá na cruz. O Pai fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele não morreu sozinho. Aquela morte foi uma morte compartilhada. Ele morreu com todos aqueles que o Pai deu a Ele. E nós morremos com Cristo na cruz. Para que, na sua ressurreição, ganhássemos a sua vida. Novo Nascimento é uma mudança de vida. É uma vida substituída. Retira-se a vida do velho Adão. E entra a vida de Cristo. Ainda que nós continuemos com uma natureza humana caída, agora nós temos a vida de Cristo dentro, manifestando toda a sua realidade espiritual. O amor, a paciência, a bondade, a fidelidade, que são o fruto do Espírito que em nós se manifesta. Então, o Novo Nascimento é uma obra do Espírito Santo, gerando o novo homem, que em Cristo Jesus tem uma nova dimensão. Eu nasci em 1945 como um velho Adão. e nasci em 1975 como uma nova criatura. E isto aconteceu, mesmo eu sendo um pastor. Porque você pode estar na igreja, você pode ser um religioso, você pode ser um presbítero, você pode ser um padre, você pode ser um diácono, você pode ser o que for. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Porque Jesus foi muito claro. E é muito importante que todos nós ganhemos esta revelação. Que o Senhor veio para este mundo para nos transformar de filhos da ira em filhos de Deus. De filhos de Adão, de natureza Adâmicos, em membros da família de Deus. Isto é, Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é uma questão de consanguinidade, nem da vontade da carne, não é uma questão de instinto, nem mesmo da vontade do varão, da avolição humana. Mas foi Deus quem providenciou tudo isto em Cristo Jesus, para que todo aquele que o receba, que nele creia, tenha a vida eterna. O novo nascimento é o milagre dos milagres, que transforma gente caída em filhos do alto. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Então, lheu explosive, claro, beleza, maravilhoso pelo Cabo, é e que Deus одном,